Música Hoje direto aqui da Estofaria Venturini A gente vai mostrar peças Gente, eu não sei como é que a gente vai resistir a essas peças Essas poltronas aqui nos 16 São antigas E nós mostramos elas semana passada Só na estrutura Então elas foram todas restauradas Foram todas douradas com folha de ouro, gente Elas são douradas com folhas de ouro E aqui foi feito um trabalho magnífico Um Capitonê Num Gobelém Para remeter bem a uma época mais antiga Deixar a cadeira mais dentro do seu tempo E aqui a Estofaria Venturini Estofou essas duas Para essa terceira aqui Trazer um brocado Que listrado mais moderno Para compor com elas Não vai ficar um luxo isso aqui Pois é, essas poltronas estão à venda Aqui na Estofaria Venturini Assim como essas peças aqui Esses bergers Esse estofado aqui de época Esse estofado que se chama feijão Que é uma peça super rara de encontrar Ele tem esse formato de feijão Ele está num veludo super nobre Com um Capitonê Feito com todo o esmero E toda a competência Do pessoal aqui Da Estofaria Venturini Estofaria e antiguidade Porque tem peças de antiguidade Essa poltrona aqui também é uma Que eu quero mostrar para vocês Porque eu achei ela super bonita Isso aqui no hall de entrada Ou com uma poltrona de aproximação É uma peça assim Que é um luxo Para ter dentro de casa Vindo por aqui Essas peças que eu estou mostrando para vocês Lembrando Estão todas à venda Olhem o que é Esta poltroninha aqui E vocês não imaginam O conforto dessa poltrona A Estofaria Venturini Trabalha além da adoração Com folha de ouro Que é um trabalho extremamente especializado Que não é todo mundo que faz Trabalha com Capitonê Capitonê de cabeceira Capitonê de bergers Tem berger de couro De balanço Tem essas peças aqui maravilhosas A Estofaria Venturini também Restaura todos os seus móveis Deixa eles repaginados Faz móveis sob medida Tem aqui uma quantidade de tecidos E de coros para a gente escolher E faz essas coisas maravilhosas A gente quer convidar vocês Para virem conhecer Esse serviço de primeiríssima linha Que é o serviço preferido Dos arquitetos Dos decoradores E dos antiquários aqui em Porto Alegre Porque a Estofaria e Antiguidades Venturini Faz um serviço além de muito sério Extremamente competente E perfeito Como isso que vocês estão vendo aqui A Estofaria Venturini Fica aqui na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama E a Casimiro de Abreu Então quem vem pela Casimiro Até a Miguel Tostes Dobra a esquerda Desce a esquerda Em direção a Vasco A direita está a Estofaria Venturini Eles vão também até você E nós vamos finalizar então Com a imagem Dessas duas cadeirinhas aqui De estilo maravilhosas Que a gente fica assim Encantada e louca Porque tem casa